Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe, a Virgem Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Querido guerreiro, guerreira do Exército de São Miguel, estamos percorrendo esse caminho com Nossa Senhora à frente, desatando os nós das nossas vidas. Estamos no último mês do ano e que alegria, que graça podermos concluir este ano com esses nós da nossa vida desatados. Quem aí gostaria de virar este ano e começar um 2021 sem tantos nós? E é verdade, muitas vezes nós nos colocamos no emaranhado de situações. Por que decidimos de maneira errada? Por que não pensamos antes de tomar determinadas decisões? Por que não nos deixamos guiar pela palavra de Deus? Por que a própria vida também nos apresentou tantas e tantas situações que de repente, mesmo cheios de boa intenção, cheios de boa vontade, nós acabamos nos encontrando no meio de um emaranhado de nós e nós olhamos assim e percebemos que nós não sabemos como sair dessas situações. Não sabemos como desatar esses nós da nossa vida. E nós levantamos o nosso olhar para a nossa Mãe do Céu. E como pequenas crianças, filhos de Maria, entregamos este nó da nossa vida e dizemos, Mãe, desata esse nó para mim. Uma frase que vem ao meu coração reiteradamente, uma frase que diz assim, com Deus é outra coisa. Nós estamos todos passando por situações difíceis, por situações de instabilidade, por situações de incerteza quanto ao amanhã, quanto ao futuro. Mas embora todos estejamos em meio a essas mesmas condições, nós percebemos que não temos as mesmas reações. Como outro dia eu escutava um jovem que dizia assim, alguns estão afogando no meio dessa tempestade, mas eu estou surfando no meio dessas ondas gigantescas. Pode soar um pouco arrogante, mas nós podemos dizer isso, a luz da fé, a luz de Deus, dizendo com Deus, eu estou a surfar no meio dessas ondas tempestuosas, no meio dessa tempestade, com Deus, amparado na rocha que é Cristo, o meu coração está seguro. E aí, não seguro por si mesmo, não em uma autossuficiência, não em uma independência, eu sou, eu faço, eu me garanto, mas porque nós pusemos a nossa confiança naquele único que é capaz de nos salvar. Repete comigo, guerreiro, com Deus é outra coisa. Nós vamos passar por aflições, claro, nós vamos enfrentar dificuldades, claro, nós vamos viver situações desoladoras, claro, nós estamos unidos com Cristo, a cruz faz parte da nossa vida, mas a nossa vida está alicerçada, nós construímos a nossa casa sobre a rocha. E aí vem a ventania, vem a tempestade, a nossa casa está alicerçada sobre a rocha. Mais uma vez eu repito, repita comigo, com Deus é outra coisa. Eu quero partilhar com você o testemunho da Ellen, guerreira do exército de São Miguel, um testemunho que nós partilhamos há muito tempo atrás, ainda quando estávamos no itinerário da quaresma de São Miguel, mas esse testemunho me veio hoje à mente com tanta força, eu digo eu preciso trazer aquele testemunho da Ellen novamente para esses guerreiros, um testemunho de fé. A Ellen disse com a vida dela, com Deus é outra coisa. A Ellen mostrou para o inimigo que ela tem um Deus que é todo poderoso. Quantas pessoas estão mergulhadas num certo fracasso, por quê? Porque não tem coragem de se lançar. Eu falo isso inclusive com relação à vida consagrada, quantos jovens eu encontro que e porque tem medo de não conseguir ir até o fim na consagração. Não dão o primeiro passo. Por medo de fracassar, já fracassaram. Você entende? Por medo de fracassar, já fracassaram. Claro, quando é uma inspiração de Deus, quando Deus me inspira, quando Deus me move, e aí eu fico colocando na frente as minhas misérias, os meus obstáculos, os meus porquês, eu tenho medo de tentar, eu tenho medo de fracassar, e eu não me dou conta de que por isso eu já fracassei. Deus está comigo, o que pode contra mim, um ser mortal, Deus está comigo, Ele é o meu auxílio, Ele é a minha segurança, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha cidadela. O Senhor não vai me abandonar no vale tenebroso, como diz o Salmo 90, ainda que eu passe por um vale tenebroso, nem o mal eu temerei, o Senhor está comigo, com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Assim nós rezamos no Salmo 90, mas qual a condição? É que nós confiemos em Deus. As almas que confiam em Ti serão recompensadas por Ti. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em Ti. O estandarte desse exército tem sido o estandarte da confiança. Nós precisamos aprender a confiar. Precisamos nos abrir a este dom da confiança, a ter fé, esperar mesmo contra toda esperança. Vamos rezar? Mas antes disso você se inscreve no nosso canal, você ativa o sino das notificações, você também nos segue no Instagram, irmã Kelly Instituto Reste de Oficial, porque todo o movimento do exército de São Miguel. Eu preciso que você esteja atento a cada movimento, porque o Senhor deseja fazer de você um guerreiro vitorioso. Nosso apoio, nossa âncora, nosso arrimo é o Senhor Deus dos exércitos. Nele nós colocamos toda a nossa esperança e nós temos certeza da vitória. Aquele que está caído será levantado pelo Senhor Deus dos exércitos. E aquele que está de pé está também guardado pelo Senhor Deus dos exércitos. Ele vem em socorro da nossa necessidade, Ele vem em nosso auxílio. Eu meditava esses dias, qual o segredo do exército de São Miguel? Por que nós temos milhares e milhares de testemunhos? Por que tantas e tantas vidas têm sido transformadas? Por quê? Porque esses guerreiros entram com a fé. Deus é o mesmo desde toda a eternidade. Um Deus poderoso, um Deus que age com clemência, com misericórdia. Mas o que está acontecendo nesses tempos? São Paulo vai dizer onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que está acontecendo é que você está entrando com a sua fé. Porque você tem fé, o Senhor está vendo em você fé suficiente para operar as maravilhas dEle. Para realizar o milagre, Deus está vendo a fé no seu coração e por isso o milagre está acontecendo. Por isso vamos rezar, vamos invocar a Santíssima Trindade nos confiando a proteção do arcanjo Miguel. Porque neste dia, em nome de Jesus, este nó da insegurança que tem atrapalhado a sua vida, os projetos de Deus na sua vida, será desatado pelas mãos imaculadas de Maria. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, santo anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Enquanto rezava, me lembrei de um relato, outro dia o irmão Luiz Maria partilhava conosco o que o medo a insegurança pode fazer. Ele contava que certo dia um cão raivoso, um Hot Valley raivoso, encontrou um, aqui nós chamamos de sonho, algumas pessoas chamam de saguim, um macaquinho pequenino, um sonho. E esse sonho ele subiu na árvore bem rápido para fugir desse predador, para fugir e aquele cão ficou rosnando, ficou latindo, ficou, estava ali raivoso naquela árvore, ele não iria, ele não conseguia subir naquela árvore, pelo porte, pelo tamanho, pelo peso, ele não tinha aptidão para subir naquela árvore, mas o sonho ficou tão nervoso, com tanto medo, se debatendo o que é que aconteceu com o sonho. A história tem um final trágico, mas pode falar para o nosso coração hoje. O irmão Luiz Maria disse que viu, o sonho se desequilibrou de tanto medo e caiu na boca do cão raivoso. É assim que o inimigo age na nossa vida. São Padre Pio dizia, o inimigo está acorrentado, não tenha medo, ele está acorrentado, não se aproxime dele. Ele está, ele existe, ele é raivoso, ele é terrível, mas ele está acorrentado. Basta que você não se aproxime dele. Aquele sonho estava a salvo, ele estava lá em cima na árvore, aquele cachorro não e tinha condições de pegar, mas ele ficou com tanto medo, com tanto medo, que ele se desequilibrou e caiu na boca do predador. Isso pode acontecer comigo e com você, a nível espiritual. Quando nós deixamos de olhar para aquele que é capaz de nos salvar e ficamos olhando para o nosso problema, olhando para o inimigo que quer nos fazer fracassar e perecer. Ficamos olhando muitas vezes até mesmo para o nosso pecado, ficamos olhando para o nosso lamaçal, ficamos olhando para aquele vômito e dizemos, eu não consigo sair daqui. O que é que o salmista vai dizer hoje? Salmo 121. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor te chamou hoje a elevar o seu olhar para aquele que é capaz de nos salvar. O salmista continua dizendo, não deixará o teu pé tropeçar. O teu guarda jamais dormirá. Sim, não dorme nem cochila. O guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda. A tua sombra. O Senhor está à tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guarda de todo o mal. Ele guarda a tua vida. O Senhor guarda a tua partida e chegada desde agora e para sempre. O Senhor te protege, diz o salmista, 24 horas por dia. Você está sob o olhar do Todo-Poderoso. Porque muitas vezes nos escondemos desse olhar como Adão quando pecou. Por isso nós iniciamos esse trajeto pedindo que Nossa Senhora desatasse o nó do pecado. Porque o problema é que muitas vezes nós nos escondemos de Deus. Não precisamos mais agir assim. O Senhor conhece até o fundo a nossa miséria. Na verdade Ele conhece muito mais do que nós mesmos. Nós precisamos ter confiança nele. Confiança que Ele está. Deus quer nos salvar. Deus quer nos libertar. Deus não fica do alto olhando as nossas faltas para então nos condenar. Mas Ele vê as nossas faltas e Ele pensa como poderá nos salvar. A graça visita o nosso coração todos os dias nos trazendo contrição. Nos pedindo o arrependimento. E quando nós nos colocamos na mão de Deus. Quando nós reconhecemos. Lembra do publicano que chegou à capela. Que entrou no templo e disse assim. Eu sou pecador. Tem piedade de mim? E saiu dali justificado. Volta para o teu Deus. E esse salmo o Senhor deseja curar muitos corações esse dia. Quantas pessoas tomadas pelo pânico. Nervosas, ansiosas. Elas não conseguem sequer sair à rua. Estão tomadas pelo pânico. Quanta dó. Mas esse salmo vem curar esses corações. Nós estamos vivendo o tempo maravilhoso do advento. E proclamamos que o Senhor há de vir. E o que Ele vem realizar na mim e na sua vida? O evangelista São Lucas nos responde. Lá no capítulo 4 ele diz que o Senhor entrou na sinagoga. Tomou o livro do profeta Isaías. Desenrolou e encontrando o lugar onde está escrito. Ele proclamou o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista. Para restituir a liberdade aos oprimidos. E para proclamar um ano de graça do Senhor. Eis que Ele vem. Ele é o nosso Deus forte. Ele é o príncipe da paz. Corramos ao Seu encontro. Preparemos-nos para essa grande festa. O Senhor tem a chave da mansão dos mortos. Ele abriu. Ele arrombou essas correntes de bronze, essas trancas de ferro. Ele arrombou. Ele libertou os cativos. Por isso, vai pondo a sua confiança no Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha só. Eu quero partilhar com você esse testemunho. A Ellen diz assim. Presta atenção, guerreiro. Me chamo Ellen. Sou soldado do exército de São Miguel. E desde que me alistei, tenho recebido inúmeras graças. O testemunho que tenho hoje refere-se ao poder da oração. Uma graça alcançada em 2016. E creio que edificará a muitos na fé. Eu sou casada, tenho dois filhos. Moramos em Verdelândia, Minas Gerais. Nossa casa é um sobrado. Onde havia um caixa eletrônico de uma agência bancária no térreo. E logo no andar de cima, nós morávamos ali. Na madrugada do dia 30 de setembro, para 1 de outubro de 2016, uma quadrilha invadiu a agência. Acordamos com o horripilante barulho do arrombamento. E em seguida, da quebradeira na máquina para que eles pudessem introduzir uma bomba para explodir. A família morava nesse sobrado em cima e a agência bancária era logo embaixo. Eu e meu esposo sabíamos o que estava acontecendo e tentamos tomar providências em poucos minutos que sabíamos que tínhamos para que ocorresse a explosão. Tentamos vários contatos com a polícia e não conseguimos. Quando, enfim, sabíamos que só tínhamos Deus e a milícia celeste por nós, resolvemos colocar em prática a nossa fé. Uma bomba na iminência de explodir. Pegamos nossos filhos, colocamos na cama conosco e explicamos a eles que haveria uma grande explosão. Que eles não deveriam ter medo, não deveriam se preocupar, porque nós estávamos ali com eles. Assim Deus age conosco. E que eles deveriam somente rezar todas as orações que já havíamos ensinado. Neste momento tive uma visão da parede do quarto caindo sobre nós. Então pedi a Jesus que salvasse minha família. Pedi a Ele que a salvação fosse conforme a vontade dEle, a alma que confia. A Ellen diz, se não sobrevivêssemos à explosão, que Ele me permitisse encontrar o meu esposo e os meus filhos no céu. Guerreira de fé. E neste momento o barulho da quebradeira era muito forte. Sabíamos que não ia demorar a colocarem a bomba, porque já havia passado quase meia hora que haviam arrombado a agência. Então, num ato de fé, impus as mãos em direção ao caixa eletrônico e rezei com fé e autoridade a oração de São Bento. Rezei repetidas vezes, nem sei dizer quantas vezes, mas eu rezei com fé e autoridade. E de repente, fez-se um grande silêncio. Sabíamos que era chegada a hora da explosão. Mas eu confiava na salvação de Deus. Não sabia de que forma seria. Se Ele nos salvaria daquela explosão. Ou se Ele nos concederia a salvação eterna. Mas eu confiava na ação de Deus. Então, beijamos nossos filhos. Colocamos as mãos nos ouvidos deles. Mas o silêncio durou muito mais do que imaginávamos. E depois de muitos minutos de silêncio, o meu celular tocou. Era a minha vizinha dizendo, Desçam rápido. Pois os bandidos fugiram porque a bomba não explodiu. No entanto, ainda está dentro da máquina. Desçam logo. Rapidamente. Pegamos nossos filhos. E descemos os vizinhos na rua nos aguardando e rezando, torcendo por nós. E passado o grande susto, a polícia veio. A casa e a rua tiveram que ser isolados. Porque a bomba estava lá sem explodir. No dia seguinte, vieram policiais da capital. Especialistas nesse tipo de ocorrência para retirarem a bomba. Não estávamos lá para presenciar. Porque nossos filhos ainda estavam muito assustados com tudo o que estava acontecendo. Mas o vizinho relatou que ao retirarem a bomba, ele questionou a um dos policiais o que havia ocorrido. O policial respondeu que não poderia dar maiores informações devido às investigações. Mas só poderia dizer uma coisa. Deus ama muito os donos daquela casa, daquele sobrado. Foi a resposta do policial. Porque o artifício montado para a explosão continha muita dinamite, capaz de derrubar todo o prédio. Provavelmente porque a quadrilha era inexperiente. Eles não sabiam como, mas o pavio da bomba havia apagado com um tamanho muito próximo de explodir. A bomba estava dentro da máquina, dentro do banco. Não havia possibilidade de vento, nada apagá-la. Eles não sabiam explicar. E nas palavras do próprio policial, Deus ama muito os donos daquela casa. Foi a explicação que encontraram. A Ellen diz, hoje eu carrego esse pavio comigo, um pequeno pedaço que sobrou dentro da minha bolsa. E sempre testemunho o milagre dizendo que a fé é capaz de mover montanhas e apagar bombas. E o detalhe que enquanto eu rezava a oração de São Bento, no momento da turbulência, o meu esposo ligou para a minha sogra e contou o que estava acontecendo naquele momento terrível. E passado o susto, ela nos contou que ao receber a ligação do meu esposo, entrou num profundo desespero. Por saber da possibilidade, aconteceu uma tragédia conosco. Então ela disse que foi para o quintal. Olhou para o céu e clamou fortemente a Nossa Senhora. E pediu, mãe, eu não posso ir lá salvar o meu filho e os meus netos, a minha nora. Mas a Senhora pode. Eu te suplico, vai lá e apaga aquela bomba e salva a minha família. Ou seja, a poderosa intercessão de São Bento, o sopro de graças da esposa do Espírito Santo, a Virgem Maria, apagou o pavio da bomba. E hoje, participando do exército de São Miguel, sei que nossos anjos da guarda também batalharam conosco, porque desde pequenos nossos filhos foram ensinados a rezar para o seu anjo da guarda. Hoje carregamos a medalha de São Bento, temos em casa, no carro, no trabalho e cremos que é uma poderosa oração contra as forças do mal. Você está entendendo? Naquele momento, eles tinham apenas Deus por eles e eles tinham tudo. Eu recordava agora, quando na época da guerra civil na Espanha, quando um mosteiro de monjas carmelitas foi invadido e aquele algoz chegou para a Madre, a Madre Maravilha de Jesus, tão conhecida, essa mulher santa. E diante de tantas situações, aquele algoz perguntou para ela, ela reagindo com tanta naturalidade, eles armados, podendo fazer tantas atrocidades, disse, Você não tem medo de mim? E ela disse, não. O máximo que você pode fazer é tirar minha vida. E essa eu quero dá-la, por amor a Cristo. Meu irmão, minha irmã, que hoje Nossa Senhora desate o nó da insegurança, o nó do medo, o nó do pânico. Que você possa dizer junto com o salmista, O Senhor, Ele é o meu guarda. Ele é o teu guarda. Ele te guarda na partida e na chegada. O olhar do Senhor está sempre sobre ti. Você está à proteção do Altíssimo. Caiam mil à minha direita, dez mil à minha esquerda, eu sei que eu não serei atingido. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos me guardarem. E qual a condição? Que você confie. Que você voluntariamente e livremente se coloque sob a proteção do Altíssimo por meio de uma vida santa, por meio de uma escolha livre e consciente, contando com a graça de Deus, de escolher sempre os caminhos, o Senhor. O inimigo existe, é furioso, mas ele está acorrentado. Não se aproxime dele, diz o nosso querido São Padre Pio. Vamos rezar a oração de Nossa Senhora desatadora de nós. Vamos iniciar com esse ato de contrição. Pedindo perdão ao Senhor por todas as vezes que a nossa vida andou distante daquilo que era o sonho de Deus para nós. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido. Porque sois bom e amável. Prometo com a vossa graça não mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Amém. Fazemos a oração de súplica à Nossa Senhora desatadora dos nós. Virgem bendita, soberana Senhora e Mãe dos pecadores, confio e recorro à Tua proteção neste momento de grande aflição e angústia. Querida Mãe, toma-me sob a Tua proteção e seja consolo para o meu coração pecador. Maria desatadora dos nós, fonte riquíssima de graças e de bondade, socorrei-me. Auxiliai-me nos intrincados problemas da minha vida. Santa esperança e sublime conselheira das famílias. Prostrada aos Teus pés, venho suplicar-te. Ó Virgem Imaculada, que desate os nós da minha vida que tanto me flagelam. Pede pela intenção deste dia, sobretudo este nó da insegurança, que tem paralisado a vida de tantos dos Seus filhos, ó Mãe. Refugio-me sob a Tua imensa misericórdia e abrigo-me sob o Teu manto, cheio da mais viva confiança, que serei atendido em minhas humildes súplicas. Livrai-me das tentações e alcançai o perdão dos meus pecados junto ao Teu amado Filho Jesus. Nunca me desampare. Mãe medianeira e intercessora, amém. Assim seja. Nossa Senhora desatadora dos nós, rogai por nós. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós de nossas vidas. Nossa Senhora desatadora dos nós, atendei aos nossos pedidos. Amém. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas, irmã Maria Raquel, e o terço? Esse itinerário com Nossa Senhora desatadora de nós é feito com o terço. Muito bem, guerreiro. Nós estamos nos encontrando ao meio-dia para rezarmos o terço deste caminho com Nossa Senhora desatadora de nós. E você pode se perguntar, mas eu não posso estar ao meio-dia rezando com vocês. Você pode rezar esse terço numa outra hora. De preferência, não é conosco, no canal, mas se você não tem essa disponibilidade, então você reza individualmente. Mas o importante é que você reze. Lembrando que nós estamos nessa campanha, vestes novas para o ano novo. Nossa Senhora deseja nos revestir dessa vida na graça. E nós também queremos revestir Nossa Senhora com um manto, com um véu, com uma túnica, com coroas novas para o ano de 2021. Nós colocamos em uma meta um milhão de terços até o dia 1º de janeiro. Eu acredito que, como a força do Exército de São Miguel está no nome do Senhor, nós vamos atingir essa marca logo, logo, porque o Exército de São Miguel é decidido, o Exército de São Miguel é aguerrido, o Exército de São Miguel luta em todo o tempo, e uma marca forte desse Exército é a oração. Nós sabemos que não podemos nada por nós mesmos. Então, nosso joelho está no chão, nosso terço está na mão, o nosso coração se debruça, se coloca diante do Senhor, clamando ao céu misericórdia. Meu irmão, minha irmã, nós temos também um encontro na live, às 19h30, no Terço do Combate, onde nós também damos continuidade hoje, rezando e pedindo ao Senhor, por meio das mãos imaculadas de Maria, que desate esse nó da insegurança. Por isso, eu convido você a logo mais, também à noite, às 19h30, estar conosco, experimentando o poder libertador das mãos de Nossa Senhora. Ela quer desatar o nó da insegurança, tornar você seguro, tornar você inabalável, no nome do Senhor, exatamente porque uma vida, uma casa que é construída, que é edificada sobre a rocha que é Cristo, nada pode abalar. Como dizia outra irmã esses dias, na partida, ela dizia, vem a tempestade, vem o furacão, vem o tufão, vem a inundação, mas tudo se dá exteriormente. Não entra aqui no nosso coração, dentro de nós, o nosso coração continua tranquilo, continua pacificado, continua sereno, porque nós sabemos, o Senhor está comigo, Ele é o meu auxílio, Ele é o meu escudo, Ele é a minha salvação. De quem eu terei medo? Que maravilha podermos encerrar este nosso encontro assim, que você possa passar este dia ruminando estas palavras, a Sagrada Escritura, reze com o Salmo 121, a tradução da Jerusalém, o Senhor é o teu guarda, deixe aqui nos comentários, como foi para você este momento, e sobretudo, se esta palavra fez bem ao seu coração, se esta palavra lhe trouxe motivação e novo ânimo, é hora de você anunciar e espalhar. O Espírito Santo, com certeza ao longo do nosso encontro, trouxe pessoas queridas ao seu coração, à sua mente. Compartilhe agora o link, deste nosso encontro, em todos os seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, anuncia, para que Nossa Senhora desate este nó, da vida de muitos guerreiros, de muitas pessoas. Isso depende de você. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Música 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 Música